Olha o Gugu agora, já vai o Gugu, vai lá e vai o Gugu. O Gugu já tá atrapalhando. Guga! Olha o Gugu, o Gugu já vai. E aí, Gugu, agarra as costas dele e vai. Aí, agarra nas costas dele, Gugu. Aí, vai, Gugu. Aê! Aê, Gugu. Gugu. Gugu gargou antes. Tá bom. Beleza, Gugu nadou com ele.